A namorada pegou o short, passou no atum e chamou o namorado pra fazer esse desafio E é óbvio que eu vou fazer também Já tô aqui com o meu atunzinho, o short E eu acho que é, tipo, socando aqui Eu vou ter que aposentar esse short depois disso Mas eu acho que é assim, ó Será que eu tô fazendo isso certo? Ah! Que nojo! Acho que dá uma espalhada assim, né? Não sei, será que tá bom? Vou ter que limpar isso Só vou chuchar mais um pouquinho, chuchei Tá bom, acho que... Nossa, tá horrível o cheiro disso Vou ter que tirar isso aqui um pouco E já vou colocar o short Ô, bem! Vem, desafio da yoga Ah! Vem, menino, se eu não queria tanto que eu fosse da yoga, agora eu vou não sei Você vai se esforçar? Vou, vem Eu vou me pendurar de cabeça pra baixo Você vai segurar as minhas pernas Eu vou estar de cabeça pra baixo Assim, vou virar E aí a minha perna vai ficar aqui Então você tem que me segurar por aqui Eu posso falar? Pode! Não, eu entendi que é nas suas pernas Só que eu preciso entender Como que eu vou... Você vai vir de baixo pra cima E eu tenho que pegar nas suas pernas Isso! Exatamente! Você faz yoga, cara Tem que saber isso Eu sou yoga, menino Então vai Então vai, mostra pra todo mundo que você é... Mas dá... Tá! Ó! Então meu braço Eu vou vir por aqui Vê, coloca o braço Só pra entender Meu, ó Isso! E aí eu vou me jogar Isso, exatamente! Aí segura as suas pernas aqui Mas aí depois que você girar Eu termino o giro O que que é? Não, a gente tem que ficar pelo menos uns minutinhos Pra mostrar que a gente faz yoga Tá? Tem que segurar você aqui em cima pelas pernas Isso! Tá, vai! Mas não me deixa cair, pelo amor de Deus Três Dois Casal yoga! Um Deu certo! Segura, velho Segura Segura Ai, ai Ai, ai Ai, ai Por que que você me jogou, mano? Você tá louco? O que que foi? Vai tomar banho aqui, bora O que? Vai tomar banho, mano Eu tomei banho já Eu já tomei banho Você tá... O que que foi? Não, vem fazer de novo Não ficou bom Você não segurou O que que foi? Mano Que cheiro é esse, velho? Que cheiro, gente? Não tô entendendo o que você tá falando Pai depois da academia, mano Tomei Olha pra minha cara Olha pra minha cara O que que aconteceu? Você tá fedendo, mano Você que tá fedendo Você realmente tá fedendo Eu não tô falando pra te atacar, não Você que tá fedendo Bê, é sério Sente o cheiro, mano Cheiro de coisa podre Bê, vamos fazer de novo, vai Por favor, Bê, né? A gente já terminou o desafio Eu tô conseguindo respirar, mano É sério Nossa, é sério, é sério Que vem Tira a mão de mim, mano Nossa, mano Nossa, Bê Pelo amor de Deus Tá uma banho, mano Sai daqui, mano Bê, é sério, mano Eu vou vomitar, mano Você não tá entendendo, velho?